Olha, os usuários do transporte coletivo aqui na Grande São Paulo não tem paz. Pelo menos cinco ônibus de linhas municipais foram alvos de furtos de computadores de bordo na Grande São Paulo. E a Fernanda Trigueiro vai falar sobre mais esse caso de ataque aos veículos do transporte coletivo. É aquela mesma história que nós mostramos numa reportagem recentemente aqui no Primeiro Impacto, do roubo dos módulos, ou Fernanda? Exatamente, Darlison. A mesma história. A polícia agora investiga quem seriam esses criminosos. Os policiais acreditam que eles fazem parte de uma quadrilha especializada em roubo e furto de módulos e também tacógrafo, viu? Desta vez foram cinco ônibus que foram alvo desses bandidos. E sem a peça, né, Darlison? Sem o módulo que é considerado um computador de bordo, os ônibus acabam não andando, eles não aceitam aí os controles. E por isso, os cinco veículos precisaram ser recolhidos e foram levados para uma garagem. Os ônibus são da aviação Pirajussara e estavam em Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo. Esse crime aí que foi flagrado pelas câmeras de segurança dos próprios coletivos aconteceu por volta das oito horas da noite da última terça-feira. Os bandidos, como a gente pode acompanhar, aí eles entraram tranquilamente, arrancaram os equipamentos e foram embora. Por conta do alto valor, os módulos acabam sendo muito procurados também no mercado clandestino e é por isso do aumento desse tipo de crime. O caso foi registrado na polícia, os policiais agora já estão com essas imagens das câmeras de segurança para identificar os criminosos envolvidos nessa ação. A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Transporte, afirmou que os passageiros não foram afetados e que as linhas permanecem funcionando normalmente e que acompanham a investigação até a identificação e a prisão dos criminosos. Volto com vocês. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias que você conheça e sonic bahia se não está com o serviço. Legenda Adriana Zanotto